Cira Moraes, hoje diretamente do Teatro P.C. Isabel, no show da Bete Guilherme Redescobria. Acompanhe com a gente essa matéria. Cira Moraes, hoje invadir aqui o espetáculo Redescobria, estrelado pela cantora Bete Guilherme Redescobria e vamos ter Fernando Hesco também apresentando, que parece que vai acontecer alguma coisa diferente. Eu tô entrando aqui, eles nem sabem, mas eu tô invadindo aqui, ó, já já o palco, ó, ui, com Paula Godard na produção, Bete Guilherme, tá aqui, oi Bete. Coincida, como vai? Um prazer te receber, que surpresa, surpresa boa. Encarnou a Elisa aqui, já cortou cabelo. É, pois é, hoje a gente tá contando e cantando a história, vida e vida em obra de Elisa Regina aqui no Teatro C. Isabel. Feliz de você estar aqui visitando a gente, legal demais. E o show tá bom demais. É, qual a novidade que você tem aí pra contar? Fora cantar, o que é que vai acontecer, ó? Bom, nós, é, o primeiro show Redescobria, a primeira edição, nós fizemos o Beco da Garrafa, foi absolutamente lotado. Então nós descobrimos que o público gosta muito de Elisa Regina e resolvemos fazer um espaço maior. Somado a isso, o encontro com o Fernando Hesco foi perfeito, porque me deixou completamente à vontade. Em relação à parte cênica, até porque juntou a música com a arte, com o ator, né? Então ele vive, Elisa, na primeira pessoa, e eu canto, Elisa. Olha só que comunhão perfeita, né? Comunhão perfeita. Então é desde a época que ela chegou no Rio de Janeiro, em 1964, até a partida dela em 82. As músicas, necessariamente, não obedecem uma ordem cronológica, não. Mas são as melhores. Nem sei se são as melhores, sabe? Foi tão difícil da gente escolher o que era o melhor, porque tudo que ela canta é tão bom. Mas nós procuramos trazer, assim, as músicas mais populares. E ela tem um repertório muito vasto, né? Quantas músicas, mais ou menos, você vai cantar hoje? Hoje são 20 músicas. Participação especial da cantora Maria Nidia, que me fez essa gentileza de estar também no palco dividindo com a gente. E o Hesco? Eu quero apresentar a vocês o nosso diretor musical. Cláudio, dá uma chegadinha aqui, rapidinho. Cláudio, mas eu gosto disso, o bastidor está suando, vai começar o espetáculo. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, graças a Deus. É, conta pra gente essa releitura da Elis, junto com a Beth Giller, o que vai acontecer hoje? Olha só, nós resolvemos fazer uma releitura de Elis Regina e redescobrir. Porque tem muita gente que esqueceu de Elis, depois que ela morreu, não escutou mais os discos, estão guardados e não toca na mídia. E resolvemos reviver a Elis Regina. E tocar novas músicas que as pessoas não conhecem. São músicas dos discos mais sofisticados, dos discos gravados no exterior, por exemplo. São músicas muito sofisticadas que o povão não conhece ainda. Uau, já estou sentindo aqui, estou redescobrindo a Elis, que é o meu lado direito, que vai bombar. Com certeza, vai bombar. Bom, isso vai ser uma série de alguns shows que eu estou sentindo que vai acontecer. É, a proposta é que esse show seja itinerante, né Cláudio? Nós já temos uma outra data em janeiro e por aí vai. A agenda está sendo construída já. Quantos músicos? É, somos quatro músicos no palco. Uma parafernalha, vai fazer um barulho bom. Hoje nós temos três que o nosso pianista está viajando e não pode nos acompanhar. Mas nos próximos compromissos estaremos com ele de volta. Olha, sucesso e... Muito obrigado. Gente carioca invadindo a sua casa, chegando até você com que há de música, arte e claro, bom gosto, né gente? Entretenimento com bom gosto. É o que a gente quer para vocês e é o que a gente traz para vocês e não troca de canal não, hein? Canal 6 da NET sempre. De sexta para sábado, à meia-noite. Não é beijo do gordo, mas é beijo da lua, né? Me parece que a Maria Nidia vai dar uma participação, vai fazer uma participação especial. Ah, tomara que sim. Uma música linda. Aliás, eu nem sabia que ela havia gravado essa música. Chama Cadeira Vazia. Uma peça extraordinária do nosso magnífico compositor, Lupicínio Rodrigues, né? É uma beleza, uma responsabilidade muito grande, porque Beth é uma excelente cantora. O show está lindo. E muito bem cercada de amigos. Olha aqui, dois. Então vamos esperar. Sucesso naturalmente vai fazer. Hoje a gente vai aqui, ó. Vou invadir aqui, ó. Opa! Resc! Ai! Tudo bem? Vem cá. O que é isso de branco assim? Não, porque eu estou representando a Elis Regina, né? Eu vou fazer a própria. Como eu tenho feito muito show, narrando, Barbara Streisand, com Cabanas e a Tânia Applebaum, viajando por aí pelos clubes. E agora eu resolvi ser ela, né? Hoje, pelo menos. Mas ela tranquila, que ela estaria assim de branco vendo a gente. É a minha imagem que eu tenho. Dela, assim, totalmente neutra, né? Nada de peruca. Foi muito bem feito no cinema e no teatro. Muito bem levado. Denis Carvalho dirigiu primorosamente a peça. Então eu resolvi fazer uma coisa neutra. E para convencer que era uma mulher muito forte, né? E ela não precisava de nada, né? E ela botava um tubinho e arrasava, né? Então era uma mulher que... Contestadora da época. Foi na época da ditadura mal entendida, né? Mas agora ela tinha uma alegria. E além da... Atrás, como tem no nosso texto, atrás daquela mulher forte, tinha uma pessoa muito frágil. Parece incrível, né? E é uma mulher de 1,50m e pouco de altura. No início não foi acreditada pelo tamanho, aquela coisa pequenininha e tal. Teve vários casamentos. Não foi muito feliz, né? Como muitas... Muitas as estrelas não são felizes. Então... E teve um final como ela resolveu ter, né? Então cada um tem seu final. Entre a parede e a espada. Eu fico com a espada. Eu imencio? Eu não sou imencio. Eu apenas obedeço a minha mente. Sou contra a Silva. Sou contra tudo. E daí? Essa é a minha personalidade. Sou Elis Regina, cartouço da Silva. Uma estrela aqui, uma voz igual a dela, acho que não vai existir tão cedo. Tem outro estilo de cantoras boas, mas eu acho que... Fazer uma cópia, uma xera, uma imitação, eu acho que nunca vai ter. E Beth Guilha está dando uma coisa pessoal, né? Uma coisa... Uma voz pessoal dela. Está dando o estilo da Beth, que é um outro estilo. A Beth canta tudo. E hoje ela resolve fazer um... Parou assim, um parágrafo. Eu quero fazer só... É... Elis Regina. Então, ela já fez no Beco das Garrafas. Ela teve necessidade de chamar um ator, um modesto ator, para poder representá-la. Então, eu vim fazer. E eu acho ótimo. Vamos ver, porque nós temos uma expectativa. É a primeira vez que eu faço essa grande estrela, que eu pude conhecê-la num corredor no Hotel Richon, em Porto Alegre. Eu estava viajando com o Freud Explica. Ela, de passagem, ela estava dando, assim, uma orientada nos músicos. Na porta de um quarto. Parou tudo, né? Porque a vozinha dela era forte. Pequena, mas a voz forte. E ela estava dando, assim, meio que uma bronca nos músicos, né? Não sei porquê do show. E ela ficou no mesmo hotel. Então, foi a única vez que eu ouvi, assim, pessoalmente, fora, no Canecão, né? Em casas noturnas de longe. Nunca tive acesso, assim, pessoal. Mas é uma mulher muito forte, digna, limpa, e também... transparente, né? Uma pessoa transparente. Vamos assistir? Gente carioca, sempre levando arte, cultura, e o que acontece nessa cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro. E gente carioca vai onde acontece, onde tem burburinho, onde está acontecendo. gente, hoje vocês estão aqui para assistir, Redescobrir, de Beth Giller. Isso, adoro, né? A Beth Giller é uma cantora excepcional, e ela está fazendo essa homenagem à maravilhosa Elis Regina, né? Que foi uma estrela deslumbrante para a nossa música popular, não é? E eu acho isso fantástico, né? relembrar os artistas que nós tivemos no Brasil, isso é muito importante, o trabalho da Beth. Boa noite, Cida, boa noite, gente carioca. Bom, estou aqui para prestigiar nossa querida Beth Giller, que ela sempre está nos prestigiando também, o nosso espetáculo, é uma das grandes cantoras das noites cariocas, sem dúvida, e Elis Regina, não precisa nem dizer, uma das maiores cantoras do Brasil, né? Assim que estamos aí com toda aquela força aplaudindo e admirando essa atuação da nossa querida Beth. Será todo um sucesso, se Deus quiser. Um beijo a todos. Olha ela toda de roxo, lilás, toda combinando, olha. Viu? Que bonita, né? É, olha, adorei gente carioca, que esteve fazendo a cobertura do nosso show de Golden Divas no Copacabana Praia Hotel, e o pessoal está todo mundo felicitando, e hoje a gente vai ver uma pessoa que nos apoia sempre, que é Beth Gillen, que está cantando maravilhosamente, homenageando a nossa Elis. Muito obrigada, tá? Estamos aqui com o nosso cantor também, radialista, César Guerreiro, que hoje está, ó, veio prestigiar. Vim prestigiar. Primeiro, dar um salve, salve para o gente carioca, um beijo, Sida, meu amigo Daniel, um grande abraço, ao Fernando Resch também. E é esse programa maravilhoso, que é o programa do Rio, o programa do Brasil, e hoje não poderia deixar de prestigiar uma pessoa muito especial para mim, uma cantora do Brasil, Beth Gillen, um grande talento, uma grande voz, que hoje vem trazendo uma releitura, revivendo Elis Regina, a grande, a grande, o grande ícone da música, da voz feminina no Brasil, né, então, muito feliz. Aliás, aproveitando, e quero deixar aqui o meu, o meu, o meu muito, 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 dez vezes muito obrigado para o Gente Carioca, para a Supervideoproduções, para o Daniel Schnicks, para você, e para o Fernando Resch, pelo enriquecimento que vocês deram no programa da rádio, como acabou na FM, no show de entretenimento, pela grandiosidade de conteúdo, pela grandiosidade de audiência, que a partir do momento que vocês se uniram a nós, o valor agregado ao programa realmente não tem preço. Foi aí que eu pude ver de perto a força desse programa chamado Gente Carioca. Vocês não têm, vocês que ainda não viram, e é difícil alguém que não tenha visto, mas se por acaso não viu, não tem noção da força e grandiosidade desse programa que eu já falei mais de uma vez, poderia estar facilmente em qualquer horário nobre de qualquer emissora de televisão do Brasil, com a Cida na frente, com o Fernando Resch e com a produção que o Daniel faz, porque realmente é um programa para todo mundo, da família, do pequenininho ao vovôzinho mais idoso, pode sentar na cadeira e assistir que o programa é super saudável, super inteligente, super produção maravilha. Obrigado, Cida, obrigado mesmo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, gente carioca. Amo ele, Gegina, Nossa, estou feliz da vida estar aqui hoje assistindo a nossa amiga Beth Guilher e ainda por cima cantando música da Elis, Gegina, é demais, né? E primeiro eu queria te agradecer a sua presença lá no meu aniversário, que ainda não tive a oportunidade de agradecer. Foi uma alegria, uma honra para mim, seu aniversário, você merece todo carinho, toda amizade, você é uma pessoa muito querida de todos nós, gente carioca, de verdade, gente muito boa. Luiz César, me conta, hoje você está aqui redescobrindo a Elis, junto com quem? Exato, com uma artista chamada Beth Guilherm, que eu admiro muito, sou fã, canta lindamente, eu tinha dito a ela que não iria faltar ao seu espetáculo de jeito nenhum, redescobrindo, Elis Regina, uma grande artista, vamos apreciar e aplaudir com certeza. Não quero lhe falar, meu grande amor, adoro, adoro a Elis, adoro a Beth, aguardem que teremos novidades, eu e Beth no palco novamente. Espetáculos, quero saber, olha só, eu vim de uma temporada agora lá de São Paulo, com Em Nome do Filho, foi uma temporada ótima, apesar de ter sido curta, e a gente está ensaiando, lendo, na verdade, um novo texto também que eu escrevi, chamado Da Pá Virada, o Fernando Just, ele também está no elenco, ele já fazia o 4 na Kitnet, né? Então a gente está em fase de leitura e ir para um novo espetáculo daqui a alguns meses, lá para março de 2018, né? Tereza Maio, atriz, enfim, uma pessoa lindíssima por fora e por dentro, olha que mulher bonita, né? Você é muito gentil, olha, eu estou aqui para assistir esse espetáculo, deve ser lindo, porque vai homenagear uma das maiores cantoras brasileiras, brasileiras, né? Elis Regina, de quem eu era fã e continuo sendo fã, até hoje, é uma estrela, as estrelas não morrem, então ela está sendo homenageada hoje e é uma alegria estar aqui para participar desse evento. Música Sida Moraes, diretamente de Copacabana para o Gente Carioca.